A aventura de hoje começa na Grande Árvore dos Duendes na Véspera de Natal. A neve! Vamos lá, duendes! Vamos abastecer o avião dos duendes! Certo! Vamos dar corda! Positivo, senhor duende! Dar corda no motor! Certo! Oi, meninos! Oi, meninos! O que está acontecendo? O papai tem um importante trabalho a fazer. Que tipo de trabalho? Ele vai voar para o Polo Norte. O Polo Norte? Isso mesmo! Nós vamos fazer nossa entrega final de brinquedos para o Papai Noel. Ah! Voo de número mil pronto para decolar! Atenção, voo mil! Tem permissão para decolar! Positivo controle! Por que vão entregar brinquedos para o Papai Noel? Ué! Quem você acha que faz todos aqueles brinquedos para o Papai Noel? Hum, duendes? Isso mesmo! Nós, duendes! Ah! Os duendes trabalham o ano inteiro no subsolo, na fábrica dos duendes, fazendo brinquedos. E então, em dezembro, o pai do Ben voa até o Polo Norte e... Entrega os brinquedos para o Papai Noel. Ele pousa no Polo Norte e encontra o Papai Noel. Não, ele nunca pousa. Ele lança os brinquedos de paraquedas. E então o Papai Noel embrulha todos os brinquedos e entrega as crianças do mundo inteiro. Todas as crianças? Até nossa amiga Lucy? Ah, sim! Até a Lucy! Eu amo o Natal! E eu amo a neve! Eu também! Eu queria que estivesse nevando agora! É! É véspera de Natal! Quando é que vai começar a nevar? Talvez seja a hora de uma previsão do tempo. Previsão do tempo? É! Podemos usar meu detetor de clima dos duendes. Puxa! Então essa máquina pode dizer se vai nevar? É claro! Como ela funciona? Eu ouço o clima através deste aparelho auditivo gigante. Ele é muito sensível. Posso ouvir uma borboleta batendo as asas lá na África. Estou ouvindo uma borboleta! Ah! Não fale alto dentro do aparelho! Desculpe, duende ancião sábio. Agora, por favor, faça silêncio. Ah! Muito interessante! É uma borboleta! Não! Estou ouvindo o clima! Que tipo de clima? Ah! Tem chance de fazer sol ou chuva, com céu claro ou nublado. E vai nevar hoje? Posso afirmar que talvez sim. Pensando melhor, talvez não. Ah! Já sei! Vamos perguntar a Baba Plan se vai nevar! Por que perguntar a Baba Plan? A Baba Plan sabe prever o futuro. Ah! Essa eu pago pra ver. Baba Plan! Baba Plan! Você sabe prever o futuro, não sabe? Posso, com certeza! Baba Plan, pode dizer se vai nevar hoje? Sim, eu vou usar meu globo de neve especial para previsões. Oh, entendi. Você olha a bola de cristal e ela mostra a nossa sorte, eu imagino. Não, é só chacoalhar. Assim. Aí está. Vai nevar hoje. Viva! Pare! Pare! Desde quando essa coisa aí pode prever o tempo? Mas ele nunca errou. Mas se você chacoalhar no verão? Obviamente, ninguém chacoalha isso no verão. Seria tolice. Mas você não sabe dizer exatamente quando vai nevar, sabe? Mas é claro que sim. Vai nevar agora. Abra cadabra! Isso é trapaça. Não é não! Faça nevar! A Baba Plan fez nevar. Vamos lá fora ver. O quê? Ué! Onde é que está a neve? Ah! Baba Plan! Está nevando aqui dentro. Puxa! Neve! Neve! Vamos brincar de bola de neve. O Baba Plan está nevando na sala de estar. Isso é obra sua? Sim, é sim. O lado de dentro é para sentarmos na poltrona para ler. O lado de fora é para nevar. Lado de dentro, lado de fora, tanto faz. Baba Plan está demitida. Não seja tolo. Eu vou confiscar sua varinha até você aprender a controlar melhor os seus feitiços. Mas e quanto a neve? Vem mais uma palavra. Todos para fora! Agora que o papai pegou a varinha da Baba Plan, ela não vai poder criar neve por mágica. Agora não teremos neve no Natal. Sempre existe a chance de nevar de qualquer forma. Estou ouvindo alguma coisa. É neve? Não, é o avião dos duendes. O papai voltou do Polo Norte. Ah, essa foi a última entrega feita. Pai, você viu a neve? Sim, muita neve. Neve suficiente para cobrir todos nós. Agora que terminou seu trabalho, senhor duende, vai aproveitar o feriado? Feriado? Ora, bolas. Não, é véspera de Natal. Tem trabalho a ser feito nos preparativos para a ceia de duendes e fadas. Ah, é? A ceia da meia-noite de duendes e fadas. Na véspera de Natal. Com música. E canções. E lanternas. Sim, e essas lanternas não se penduram sozinhas. Ao trabalho. Pare, senhor duende. Está mais do que na hora de você descansar. Descansar? Você trabalhou duro o ano inteiro. Sente-se e relaxe por cinco minutos pelo menos. Ah, no máximo três. Mas você trabalha muito. Duendes gostam de trabalhar muito. E eu sou um duende. Oh, céus, você precisa mesmo relaxar. Diga assim, hoje é feriado. Bom, está bem. Hoje é... feriado. Ai, isso é bom. Alô? Duende ancião sábio falando. Ho, ho, ho! É o Papai Noel falando. Ah, é o Senhor Noel. Receio que estejam faltando alguns brinquedos. Eu não consigo achar a caixa 571. Caixa 571? Preciso desses brinquedos até a noite. Ou algumas crianças não ganharão seus presentes de Natal. Não se preocupe, Senhor Noel. Vamos enviar a caixa para o senhor. Eu vou entregá-la aí pessoalmente. Caixa 571? Pode estar em qualquer lugar. Jamais vamos achar. É essa caixa aqui, pai? Aqui tem escrito caixa 571. O quê? Maravilha, Ben. Você achou. Para o avião dos duendes. Partiremos imediatamente. Bom, foi um ótimo feriado enquanto durou. Você vai voltar para o Polo Norte? Podemos ir? Podemos, papai. Por favor. Por favor, Senhor Duende. Não importa quem vá, mas precisamos partir agora mesmo. É legal! Eu vou pegar minha varinha mágica com o Rei Tistel e... Não há tempo para isso, babá. Precisamos levar esses brinquedos para o Papai Noel imediatamente. A honra dos duendes está em jogo. Pronto para decolar, capitão. Todos a bordo. Ben, está nevando. Puxa. Neve! Viu só? Meu globo de neve não se engana. O que todos esses botões fazem? Não toquem nada, por favor, babá Plum. Vamos dar corda. Certo! Preparar para decolar. Polo Norte, aí vamos nós. Eu mal posso esperar para brincar na neve. Nem eu! Nós não vamos brincar de neve. Nós só vamos largar a caixa de brinquedos e voltar direto para casa. Então não vamos conhecer o Papai Noel? Ora, bolas, não. Estamos numa missão. Ninguém vai poder brincar na neve e muito menos conhecer o Papai Noel. Não perca o próximo episódio, quando iremos brincar na neve e conhecer o Papai Noel. Não perca o próximo episódio, mas o Papai Noel. E aí E aí